Legendas por TIAGO ANDERSON 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 É que você deve estar o Death se curando. Não, o Deathstack eu uso em algumas vezes, olha só. E isso aqui não faz shield. Só se eu me curo se eu conhecer. Mas mesmo assim, não dá 7 milhões. Não, mas você não tem alguma coisa que aumenta? Não, não tem nada que aumenta o meu rio não. Ele faz de propósito, de algum jeito aí. Ele deve ter o lendário equipado na bag ali. Aí ele equipa... Eu guardo o meu lendário só pra isso. Barra Tar, Holy Shock, Milho... Muita coisa. O lendário do Serenity só pro Cadone. Vai, DL. Calma. Não, não é nada, essas coisas estão demorando muito. Vai, DL. DL. O que eu vou fazer? E aí, J.A.? E aí, J.A.? Ai, alguém vai tomar a lança. Só corre pra mim que eu tomo. Mirou aqui? Mirou... Só fica parado Não, melhor to ocupado É Já foi usado É porque eu tinha avisado antes De soltar o bloco Véi, o cara, você não tinha nada nesse boss? Foi? Usei tudo Você usou tudo, você bate mais Eu acho estranho Esse dano tá muito inconstante E não é o Storm Strike Tô achando muito estranho Eu acho é o Transmog Eu tô gravando, depois eu vejo direitinho Eu tô de... Não, não é o talento que faz diferença Trinket que eu tô falando Não, 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 de novo É alguma coisa de execução aí Alguém tem como cancelar o peixe? Eu Ela deu um pulinho aqui Esse aí pode deixar Eu acho que não para Tá da hora Coitada nega, ela quer castar Ela falou, porra, deixa eu... Depois me interrompe, tá ligado? Não, não Alguém chamou a Lesma Não Isso aqui, se eu chamar Não, não, tava aí na mesa Não, não Não Despo... Tipo, a Lesma você não precisa... Dá pra... deixa ela aí, vamo Não, 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 não Ah, vocês querem deixar aí então? Mata pro Droplet pelo menos aqui Nossa Sim, eu também passei na frente dela É porque vocês mataram os Slime Eu ia juntar o... Não, mas ele tem... 300 vezes mais vida que o outro Ah, não, sim Então era mais fácil você puxar ela primeiro Ou você fosse pra... Sim, 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 sim É time daquele pool do começo Você não precisa... Naquele pool do começo você não precisava dar mais grip Tipo, são três negros, um caster Ah, sim, não preciso, né Eu ia gastar ali, mas não gosta não Tem que gastar, gasta Gastou, gastou, gastou Não, não, você tá fazendo umas besteirinhas, não precisa não Eu ia gastar uma de cada No pool da frente que tava o bicho gigante que ele fica dando stomp Que a gente demora pra matar porque o Crash Light não pegou em todo mundo Mas eu fiz vários pulls da... voltou Lá já voltou, cadê Que bom que eu tô gravando então Eu vou colocar no Youtube, né Não, tô falando que voltou, tô falando que eu usei Mas já tinha Ué, então usa, você usou não gosta, você usa não gosta também Só por aí Só por aí, vou juntar os... Nossa, que posse De novo Vou juntar a Kiko aqui pra poder o negócio, gente Ficou faltando muito pra você Tá Tipo, você falava, eu não vou lá no começo pegar o voo, gente Pega igual, velho O que que é esse elemental seu aqui que tava aqui agora, pô? É, deve ter fato, é tudo isso que eu falei É elemental Pegas nada, velho Ah, nice isso aí Mais ou menos Ele imita seu hit ou de soldatia eletrônico? Simplesmente começa a bater mesmo Até quando eu não quero Que é um problema Cara, tem uma vez que em corte ele começou a agrar, tipo, tudo Tudo ao redar, assim Eu fiquei tipo... What the fuck? Nunca vi ele fazendo... Foi só aquela vez, né Oi Vamos lá Tudo morto? Tudo morto Tudo morto Tudo morto Ah, velho Jamais não darei Uhum Vamos lá. Olha o guarda inteiro Apertei o botão em roda Isso te atrapalha, Retochi? Não Na verdade me ajuda você prova que eu tenho todas as minhas divinas e como é É bem bom Você ajuda todo mundo, é muito bom Não, é porque as vezes fica tipo AD pra esquerda, AD pra direita, entendeu? Não Não, se jogasse muito o do Xamã é forte O seu não O meu reflete bastante O Xamã é forte o seu? Desculpa ai, viu? Nem o Xamã você é É Exatamente É porque eu tô perguntando é da minha habilidade, do meu fissure, tá ligado? Não, não Isso pra mim é fissure da agora pra frente, tá? Só pra avisar Ok Relaxa, não chamou Anou Anou do Xamã Ah, não, 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 single target no bicho grande Não, não, chamou depois No bicho grande Não chama assim, espero o bicho morrer depois eu chamo outro É Que que tem uma H em volta a mim de mim? É quando eu joguei o taunt nela, os bicho tava com muito capim É então Eu vou dar REC É, eu vou de Também só mata bichão grande Tá de boa É, a H em volta saiu do REC Um insta saiu do REC Você viu? Ah Ela não pega a boss Mas sem boss ainda ela é pica Sim Tá, legal Imagina que ele saiu com o vaso Vai no vaso? Ah, tem a Hidra ali A Hidra não tava perto Vou aproveitar e matar ela com outro bicho aqui E com aqueles bichinhos aí também? Cadê? Pode puxar Ok Só bate na grande É, na Hidra Vamos bater nos grandão, deixa eles chegarem no defender aqui ali Não tem que cancelar essa arma chave? Não vou nem juntar não Agora já Nossa Hidraão 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 Caranguejão Quando ela é Hidra muito grande, ela é tipo um Hidraão Nossa, eu sabia que ia soltar essa Tá Tá, boss Ah, hoje o cadal tá no PT gente Que boa Ah véi fala Acabou de começar o boss Nossa Falou o problema Se pode Cadê? Bati ó Não, agora não solta não Tô dando cooldown agora Ah, tá vendo? Tá vendo? Isso aí é educadão Tô Assim ninguém te perguntou Daí cê Eu vou na roxa Tá de zoeira Ela não gosta que brinque com ela não viu Ela começou isso aqui em mim porque eu tava zoando ela A roxa precisa zoar, não Não Só que tem um caminho verde aqui pra vocês não conseguirem Eu pensei que essa semana ia ser o Vulcânico Não, eu também Vulcânico é a próxima semana Nossa, agora eu sei que tem uma área ali ó E o Shownote passa Ô Jesus Cristo Mas cê cê tá Ah, cê tá revezando vai E aí pessoal E aí Joken, não sei quem é Essa é a voz de quem? Ignis Ah tá Mas entrou alguém agora a pouco também com outra voz nova Tem Ah, o Bupa Ah tá, beleza Tem o Bupa, tem o Sniss Tem várias pessoas aí assim O Sniss tá na sala? Ah não Ele acabou de entrar Ahn 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 Quatro milhões de He- Vai, resolve isso aí aí no seu próximo pulo Vai Nossa, esse é o Overheal ali Mas eu nem te curei ali agora Ahn Ahn O que foi o... O que foi o... O que é isso? Cê só tá recebendo o Hill por Osmosis O Bico Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Alguém... Não, não, não Velho, o Kradow tá recebendo o Hill por Osmosis Eu não tô curando ele ali Não é possível que ninguém... Não Cadão? E esse Bico aí? Passei pro Kratos então Não, o Bico tem que ser em você Tem que ser em você Eu sei O Bico... Não, tô falando o Bico no... No Kedow Você usa aquele talento do Bico no secundário? Não, aqui não Só se eu... Só se eu usar esse talento Só se eu usar esse talento Tá faltando muito... Negócio Vamo passar do outro lado aqui Pra pegar esses bomb aqui Ahn Mas antigamente o Bico não tava dando... Overflow não Eu uso... Aqui eu já peguei Nossa senhora Ok Light of the Martyr, Holy Shop, Flash of the Hill... Eu uso esse talento O Breath of Leon Goza O Light of the Martyr? Agora? Eu nem usei essas... Na Serpentrix Na Serpentrix Na hora que deu aquele bagulho Breath of Leon Goza É isso que eu to usando né? Que não é possível Eu uso o Bethacentro agora e curo Caralho... Nossa... Ai não deu a ele virou em... Nossa... Nossa... Ah eu leio o Goza não Não... 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 Não, não... Eu posso dar... Se eu morrer longe É... Vai de cada religion aí Corre, corre O DK não deu a religion ainda Ele tá esperando... Ele tá vendo o journal Vai lá É que tá longe pra caralho É mas... Não diga Ah não... Pra mim cês chamam... Ah... Eu não vi que cês deram um... Porque eu vi o Noze e eu vi mais alguém Eu achei que era um... É que o DK que inventar de pegar aqueles... 15 mil burlopes ali Não... Mas tá... Ele é deficiente É só cês dá uma resina Não... Se for pegar tudo aquilo tem que matar individualmente o grande pra depois matar o res Se não... Sim... Porra... Porra... Que que é isso? É... 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 Eu... Eu tava com o Pet of Frost... Aí eu pisei na água... Pum... Fundei... Aí eu falei... Deve tá alguma coisa bugada né... Comecei a pular feito um retardado na água e nada... Ah... O Martyr que você falou na verdade... O Martyr tudo bem... Se foi o Martyr é o... É... O Rio é pesado mas... Pesado seis milhões? Aí ó... Lê... Quanto ele curou exatamente você... Não... Mas isso é o total da Serpentrix... É... Não... Na verdade... É... Isso aí é um rolo e choque... E ainda tá faltando um milhão e meio aí... É... É... Faltou um milhão e meio nesses... Nesses cinco... Porque... A dúvida em mim... Eu vou mandar um ticket pra Blizzard... Eu tô recebendo muito Rio... Vê se que curou ali... Pô... Não dá um cadão... Não tá conseguindo o negócio... Tá bem errado isso aí... Precisa receber um shield de quatro... E é trinta por cento... Você leu... Você foi ler aqueles fórum com o de buga... E achou um de buga né... Desses negócios que você não tá falando... Entendi... Não... Eu achei como fazer todo mundo ao seu redor... Porque achar o jogo... Esse eu vou testar na raid... Não... Eu achei como fazer todo mundo ao seu redor... Não... Isso é legal... Me mo... Me manda esse véi... Vou ficar entrando nos pugs... Só pra fazer isso... Nossa... Full cancer... Fazer na raid... Tudo bem... Essas pessoas você conhece... Mas... Fazer... Não... Vai matar essa jalequinha aqui... Vai dar conta certinho... Não... Mata ela... 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 Fala essa... Mata ela... Não... Sim... É porque... O... Outro... Mata ela... Que dava zero ponto alguma coisa... Ó... A semana que vem é a semana mais bosta que tem... Que é Sanguine, Fortified e... Focca... É... É que eu achei que ia ser essa semana... Ah, eu também. Fama na bosta. Fama na bosta. Aí depois, timing, necrotic e tiranico. Aí é boa, hein? Essa foi aquela que o Kratos abandonou a gente no boss. Sim. Foi a primeira vez que... É, foi aquela que a gente fez a... Então, o Kratos falou assim, ah... Necrotic com o tiranico é delícia. É, né, pá? Naquele boss é delícia. É, meu. Tanto... Da lintendrinha lá? Não. Não. Isso aí foi Neotarion. É. O que se abandonou foi Neotarion. É, a primeira banda do Neotarion, né? O outro boss lá... Que eu dava tanto, você ia correndo. Pô, mas aquele lá eu não tinha aí, ó. Ali era puto trabalhinho. Eu não tô falando que a culpa é sua, mas que você abandonou sim. Eu não abandonei vocês. Abandonei. Eu fui obrigado a me retirar. Aqui, aqui, aqui. Peraí. Peraí. Não, eu dei cara veio me chamar de abandonar ontem. Você ia chamar mesmo, né? Abandonar é conosco. Tá aqui no... Por que que nos abandonou? Abandonou. Por causa do cabum lá, que eu deixei lá discutindo com o Kratos. Ah, então vamos voltar um pouco a essa discussão. O que que aconteceu? Vamos... Vamos discutir sobre a cabum. É. O que que vocês acham do negócio dela aí? É de boa. Não sei, o DK ficou cinco horas discutindo dele. É, claro. Não tinha um medo. Deixa ele falar sozinho. Depois eu aprendi, só que eu demorei um pouquinho. É, do Kratos, você gosta de responder ele também. Ele... Você tá meio Kratos. Você não era tão Kratos assim. Será que é por causa do Kratos? Você tá meio Kratos? Talvez. Eu gosto de começar a concordar com ele. Mas você não concorda. É? Muito, muito, muito Kratos na casa. Eu não gosto de fazer isso. É, tanto que é. Ontem ele perguntou. Mas você não concorda, Ricardo? Eu falei. Você não concorda. Não, mas você não concorda. E começa a cantar. Give me something. Make us care of her. Não dá pra dar bola pra ele, não. Nesse assunto aí? Não, não, não. A energia mecânica, qual é que tá? Eu tô com a bolha. Eu tô com a bolha. Eu não consigo. Eu tô com a bolha. Eu não consigo. Eu não consigo. Mano. Fodido, velho. Tá bugado aí. Por que? Eu só dei o rolo e choque. Já desloguei, loguei. Passou semana. Não tá ali? Ô, cadão. Oi. Ô, o... 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 Ô, cadão. Oi. O nosso te curou por... Opa, não tô. Nem foco. Mas é overheel, se on... Ae, tem que ver overheel, se vai ver. 700K. Tá. E o overheel? E esse multiplicador aí? E o overheel? Nunca vai aparecer que ele me curou 4 milhões de 1 skill, porque eu não tenho 4 milhões de vida. Eu tô olhando o Overheal, não o Heal. Olha lá, Cadão, pode abrir o ticket aí. Tá, mano, Overheal 700k. Como assim, gente? Só se o DT tinha mostrado nada, por quê? Não, o Over... Não dá pra ver se assim o Overflowing, quer ver? Deixa eu olhar. Deixa acabar, deixa que eu já vejo. Porque ele pega o Heal, transforma o Heal acima do negócio e vira... É uma conta meio distruta. Não, eu te reparei que não é certo, né? É, não, não. O Overflowing é fulgado. Direto assim foram lá. Nããão! Mas espera nossa. Não dá. Tem o Freed'or ali, o TeeDplay 1... E... CeeD Shop. Eu acho que o Deca podia fazer um Gritle take. É uma boa. Eu até queria, mas... Tem que upar, né? Podia dar re-roll pra druida tank. Belly. Eu dei re-roll, cada um deu re-roll. Por que você não pode dar também? Eu dei re-roll. Você não deu re-roll não, viu? Eu dei re-roll, Gritle? Eu dei re-roll? De guerreiro. Quer ser o de guerreiro? Você me paga um instante sem ter... Mas você não tá de guerreiro aqui. Não, é isso. De guerreiro eu virei chamando. Eu tô druida por preguiça mesmo. Não vou pautichar, não. Que nível tá seu druida? Quarenta e poucos. Eu tô quarenta mesmo. Se quiser eu pago, eu tô pra agora. Não, ele upa sozinho. Foi isso que a gente falou da outra vez. Eu prefiro pra sozinho mesmo. Não, sim, mas a gente upa agora. É que o quarenta é chato. Até o sessenta é bem chatinho. Até... no quarenta e sete dá pra fazer esqueminha, né? Eu acho que eu tô no level de fazer esqueminha, Cadê? Eu tô faltando dois, três níveis. Ou... não, dois níveis. É, eu tenho quarenta e poucos. O coração do mar. Eu tenho meu dinheiro, tenho meu dinheiro, tenho meu dinheiro, tenho meu dinheiro. Bosta nenhuma. Veio qualquer... Chorei. Mal of Souls, doze. Ai... Sério mesmo? Uhum. Ninguém tem vault, gente. Vault ou Ford? Vault, tem uma vault nova. Faz... Não quer vault com ele nova, depois a gente faz só Mal of Souls? Dá tempo de eu fazer uma vault. Não, não, de senso que agora não tem opção.